Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é como está a cabeça dele ou dela em relação a mim? Vamos descobrir pessoal, mais uma do canal Enigma do Oriente, gratidão total por vocês estarem aqui mais uma vez, tá bom? Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje, tá? Lembrando a vocês, para ter uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o comentário, todo mundo que tem participado do canal, gratidão a todos vocês, tá? Por sempre estarem aqui, já são fiéis, né pessoal? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, se inscreva no canal. Como anda a cabeça dele ou dela em relação a você? Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela para cá, para que possamos descobrir como anda a energia dessa pessoa, como anda a cabeça dela em relação a você. Vamos ver? Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa. Pessoal, deixa no comentário aí, vocês estão gostando da tiragem? Tá legal os temas? Estou dando o meu melhor porque vocês merecem o melhor, né pessoal? Então, por isso a pergunta. Tá legal o tema? Os temas estão legais? A interação está boa? Vocês estão gostando? Os acertos estão ótimos, né? Então, vejam os comentários. Muita gente gostando dos acertos. Mas lembrando a vocês, que muitas vezes também, pode ser que não venha combinar, porque são muitas energias, tá pessoal? Então, nem sempre bate. Mas quando não bater com a sua realidade, você escolhe outro montinho, pode escolher mais de um montinho, aí você pega a energia do montinho que você mais se identificar, entendeu? É assim que funciona, geralmente. Bom, os montinhos já estão feitos. Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Como essa pessoa, ele ou ela, está em relação a você. Pessoal, os quatro montinhos estão feitos. Montinho 1, a vela da cor preta. Montinho 2, a vela da cor azul. Montinho 3, a vela da cor amarela. E o montinho 4, a nossa vela da cor vermelha. Lembrando, 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova. Ou até mesmo uma amizade antiga, mas nunca tiveram nada. Se você não conseguiu fazer a sua escolha e deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para não ficar muito extenso. Opção número 1, a velinha da cor preta. Vamos ver, pessoal, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos desvendar como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, hein? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1, como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que tem algum trauma do passado, tá, pessoal? É um trauma que ela tem que curar, tá? Essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa com coração bom, mas é uma pessoa que hoje ela gostaria, gostaria, de ter uma estabilidade maior em relação a você, uma segurança maior. Essa pessoa é uma pessoa que ela está tendo um autocontrole emocional maior e ela está querendo resolver qualquer tipo de problema. Ela está com mais força para isso. Hoje, a cabeça dela em relação a você tem um sentimento de saudade, tá? Essa pessoa sente saudade de você. Provavelmente, vocês não estão se falando, estão bloqueados, tá? Ou essa pessoa sumiu do nada. Mas essa pessoa está em relação a você com uma energia de saudade, tá? E por isso que essa pessoa aqui tem a vontade de fazer uma surpresa para você. Para que essa surpresa possa trazer uma harmonia entre vocês. Essa pessoa hoje, ela... Vou falar bem claro para você poder entender. Quem está separado, vai acontecer um reviravolta e essa pessoa vai retornar para a sua vida. Vai aparecer do nada, tá? Ela quer uma harmonia com você. Ela estava um pouquinho fria, um pouco racional, porque estava pensando na vida dela, tá? E na capacidade de resolver qualquer questão que esteja atrapalhando vocês dois de estarem juntos novamente. Então, isso está passando na cabeça dela no dia de hoje em relação a você. Ela está com vontade de se reaproximar. E está buscando um equilíbrio, uma segurança maior para poder voltar para as suas vidas. Para a sua vida, na verdade. Por quê? O sentimento que ela tem para você é um sentimento de amor. Sentimento de lealdade, de carinho. É um sentimento que já é completo, tá? Por isso essa pessoa vai se movimentar na sua direção. Por quê? Já tem toda uma abundância de sentimentos aqui. E essa pessoa se movimenta até você, querendo trazer a tal estabilidade que ela está querendo ter. Por isso que ela vai te procurar depois que ela tem essa estabilidade. Por quê? Porque ela vai dividir essa estabilidade com você, essa segurança. Aí ela vem no seu caminho trazendo uma mensagem positiva, aonde vocês vão ter uma harmonia novamente. Entendeu? Aí bons momentos virão para vocês. Essa pessoa tem sentimento por você. São sentimentos verdadeiros, tá? E hoje, hoje, o que ela deseja, se ela pudesse resolver num estalo, seria estar com você para poder iniciar esse relacionamento novamente. Seria, na verdade, um reinício, né? Porque essa pessoa aqui acredita que, movida por essa paixão, por esse desejo que ela tem, você é a pessoa que faz ela ficar fora do chão, entendeu? Ela vê uma grande oportunidade de vocês terem uma coisa novamente, porque ela tem paixão por você, tem desejo, tem amor, e isso já é mais do que o suficiente para você ter a pessoa com quem você ama, tá, pessoal? Se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, já sabe, né, pessoal? Faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp está aqui no vídeo, 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? E também temos a consulta completa, são 30 minutos onde você pergunta tudo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando seus comentários, tem se inscrito no canal, tem ativado o sininho, tem recebido as notificações, e tem participado, né? Opção da velhinha da cor azul, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver como anda a cabeça dela em relação a você no dia de hoje, pessoal. Como anda a mente dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente, hein? Pessoal, não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha de gostar de alguém, tá, pessoal? Não tenha vergonha de ser bom, compartilhe com o próximo, que você vai ganhar muito. Opção número 2, o baralhinho da cor branca, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você, pessoal? O que está passando na cabeça dela? Essa pessoa aqui, realmente, você está bem forte na mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa pensa muito em você, essa pessoa é uma pessoa que ela tem medo de te perder, por isso ela fica tão insegura, e isso traz uma confusão emocional com ela. Mas essa pessoa pensa muito em você e tem muito sentimento por você. Aqui não é pouco, são muitos sentimentos. Essa pessoa se afastou de você com amor, virou as costas sentindo amor. Por isso que eu vejo oportunidade de um novo ciclo acontecer entre vocês. Essa pessoa te vigia bastante, é uma pessoa que procura saber o que você está fazendo, aonde você está. Eu vejo ela se movimentando, tá, criando possibilidade para ir atrás de você, porque ela não vai desistir. Ela está apenas sobrecarregada, está meio triste com o corte que houve entre vocês. Isso tirou o chão dessa pessoa um pouco aí, independente de quem tenha feito esse corte, tá? Foi um ato sem pensar. E essa pessoa tem amor por você, pessoal. Tem amor verdadeiro. E isso está passando na mente dela, está muito claro, ela está com a visão muito forte sobre isso, tá? E eu vejo que essa pessoa aqui, ela vai te procurar ofertando o amor dela. Tem muitos sentimentos aqui, e uma notícia importante essa pessoa vai levar até você. Ela vai querer te encontrar. Para muitos aqui vai haver encontro entre vocês ainda, tá? Nesse encontro pode trazer uma estabilidade, uma segurança maior para vocês. Eu vejo essa pessoa agindo até com uma certa imaturidade, vai se jogar, vai aceitar de cara. Eu vejo um clima de mais leveza, um clima aonde vocês vão realmente criar um elo maior, tá? Um elo mais verdadeiro, um elo aonde vocês vão conseguir se comunicar de uma forma melhor. Porque até a comunicação de vocês estava meio ruim, né? E essa pessoa te vigia bastante. E ela entende que você é a pessoa para ter uma família. Ela entende que você é uma pessoa para a concretização de sonhos. Você é uma pessoa que tem uma estabilidade máxima a dar. É como se vocês dois juntos tivessem uma estabilidade muito forte. Entendeu? E a chance desse amor acontecer é muito grande. Aqui é a chance de casamento, de noivado, de um relacionamento mais sério, porque existe muito desejo. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço. É especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Para quem nunca teve alguma coisa com essa pessoa, é uma amizade nova ou uma amizade antiga? O que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você? Opção 3, a velhinha da cor amarela. Mentaliza essa pessoa, por favor, e vamos ver. Essa pessoa que você está conhecendo, essa pessoa que é sua amiga, que agora vocês estão num clima aí maior. O que está passando na mente dessa pessoa? Será que é você que está vendo coisas ou é real isso? Essa pessoa que você está conhecendo, hein? Para você aqui do número 3, que está conhecendo uma pessoa, ou é uma amizade antiga, tem sim um sentimento já enraizado, existe um sentimento entre vocês aí, tá? Existe todo um carinho já. Pode ser uma pessoa mais jovem que você, ou na idade, ou no pensamento. Essa pessoa te considera uma pessoa amiga de verdade e está despertando sentimentos, sim, dela. Quando ela precisou, você ajudou ela a sair de alguma dificuldade aí. Às vezes até sem saber, tá? Porque essa pessoa passou por algumas barreiras aí e você ajudou. Sabendo ou não sabendo, houve uma ajuda aí. Essa pessoa provavelmente se afastou de você também um pouco, só que ela volta a falar com você porque existe amor enraizado, como eu falei. Vai te mandar uma mensagem pela rede social, vai vir no seu caminho, vai arriscar. Essa pessoa aqui vai se jogar no seu caminho porque sabe que já está começando a ter outros tipos de sentimento em relação a você. Aqui não é uma imaginação da sua mente, não. Essa pessoa está gostando de você, você está tocando fundo no coração dessa pessoa, tá bom? Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá, pessoal? É mais um vídeo do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos para a opção número 4, a velhinha da cor vermelha. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mas antes disso, lembrando a vocês, temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? E também temos a consulta completa. Consulta completa é só com a sua energia também. São 30 minutos aonde você pergunta o que você quiser via videochamada, que é sensacional. Quem faz, gosta bastante, tá bom? A minha gratidão a todos vocês. E vamos para a opção 4, a velhinha da cor vermelha. Se essa pessoa, sua amizade, a pessoa que você está conhecendo, ou uma amizade antiga, você nunca teve nada com ela, e você quer saber o que se passa na cabeça dessa pessoa, o que se passa, o que ela pensa de você, pessoal? O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Mata seus amigos. Bom, pessoalzinho. Pessoalzinho é ótimo, né? Para vocês escolherem aqui a opção número 4, você nunca teve nada com essa pessoa, uma amizade nova, uma amizade antiga? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Parece que vocês não estão se vendo mais, mas essa pessoa vai querer o encontro com você novamente, para desfazer algum mal entendido que houve aí. Essa pessoa se sente bem ao seu lado. Você traz felicidade para essa pessoa, tá? Essa pessoa tem uma confiança em você muito grande, e já existe amor e tem alegria de estar próximo a você. Eu vejo uma energia de mudança no ar. Se vocês não estavam se vendo, vocês vão se ver mais. Se essa pessoa estava fria, ela vai ficar um pouco mais quente. Eu vejo movimentações favoráveis, tá? Essa pessoa pode te convidar para fazer uma viagem, pode viajar com você para algum lugar. Eu vejo vocês dois mais juntos e a abundância de sentimento crescendo, ou seja, ela se doando mais a você. Essa pessoa pensa muito em você, ela tem coisas que não te contou, acha que você esconde coisas dela, mas o pensamento é muito grande, por isso ela trava. Por quê? É uma pessoa que não está acostumada a se entregar assim tão rápido, então quer dizer, com você está sendo tudo muito rápido, entendeu? E isso assusta essa pessoa e com isso ela fica com medo, por isso ela bota dificuldade, por isso ela se afastou de você. Mas o mais legal é que ela volta a se comunicar, como eu falei, ela te vigia, procura descobrir coisas sobre você, é uma pessoa que pensa em você demais e pensa em te mandar algum tipo de mensagem para que vocês possam se reaproximar. Ou seja, logo, logo vocês vão ter uma aproximação maior. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal Enigma do Oriente. Gratidão!